Uma comerciante de José Bonifácio teve uma ideia diferente para ajudar a população carente da cidade. Ela colocou uma geladeira do lado de fora do estabelecimento dela com alimentos para servir a quem precisa. A geladeira solidária, como foi chamada, tem algumas regras. Nada de alimentos crus ou vencidos. Qualquer um pode fazer a doação. Para retirar o produto, a pessoa deve pegar só o que for comer, para que o número de beneficiados seja o maior possível. Dona Maria entendeu a proposta e vai ter o que oferecer aos netos quando chegarem em casa. Ele gosta muito de pão com mortadela. Quer dizer, quando leva o pão com mortadela? Ele come bastante. A ideia da geladeira solidária em José Bonifácio foi da Thelma. Ela é dona de um restaurante e ficava triste quando via o desperdício em relação aos alimentos. Como tinha visto algo parecido em Araraquara, foi atrás do que precisava para concretizar esse sonho. Muitas vezes passava a gente pedindo, no momento que estava de movimento eu não podia fornecer. Mas depois me sobrava e a gente não faz o reaproveitamento, eu ficava pensando que poderia estar alimentando umas pessoas com isso. Então foi assim, a gente via que dava certo lá e que eu tinha também esse desperdício de comida. E eu quis trazer por conta disso. O projeto é novo, mas já ganhou vários parceiros na cidade, moradores, comerciantes que fazem questão de ajudar a quem precisa. É o caso de Gisele. Assim que soube da geladeira solidária, fez questão de colaborar e até ajuda na divulgação do projeto. Conscientizando outras pessoas, avisando, publicando no Face, marcando os amigos. Olha, passa lá, está aceitando o alimento, olha, vamos passar. Convidando as pessoas lá, incentivando a vir mesmo para ajudar. A pequena cidade com pouco mais de 36 mil habitantes, segundo o IBGE, tem se mostrado grande em solidariedade. A geladeira ajuda moradores de rua e também famílias mais necessitadas. No caso de Seu Moacir, a marmita de hoje é uma economia importante para quem vive de bicos e uma aposentadoria que não dá para pagar nem as contas do mês. Moro sozinho, não preciso fazer comida. Peguei uma marmita, um bolinho e dois todinhos. Já dá para almoçar, né? E não vai gastar nada. Não vou gastar nada. E não vai gastar nada.